Você já mostrou aqui, antecipou um pouquinho, mostrou aí o desenvolvimento que você está fazendo com esse, só que você falou que está fazendo um próprio, um para você, né? É. Esse aí é para uso pessoal ou é para futuramente... Não, esse é para economizar na academia, cara. É, porque assim, esse aqui do Edson, a gente imagina, né? Não tem como chegar a uma conclusão 100%, a gente imagina que tem ali uns 5 a 8 Nm, no máximo, no máximo. O meu já é um motor de 30, entendeu? O meu já é um motor de 30 Nm, é aquele Big, é o Big MIG, né? O MIG MIG lá, o 15-015. Só que eu não estou fazendo com a eletrônica padrão. Padrão é Syncub ou VNM, porque sai muito caro eu trazer essas placas de fora. Se eu trouxer uma placa dessa de fora, eu vou pagar de 3 a 4 mil reais. Eu não quero pagar 4 mil reais numa placa, entendeu? Então, o que eu estou buscando? Eu estou buscando projetos de fora, né? Mais barato. Eu já tenho, já tenho tudo. Inclusive, eu comprei um alho da Fanatec. Queimado, sim. Mas que eu consigo recuperar. Que eu vou usar nessa minha base. Eu comprei o suporte do motor. É do Barone, né? Porque é o mesmo tamanho de motor que ele usa. Então, eu comprei o suporte dele. O cubo dele. Eu já comprei tudo, praticamente. Só que falta montar. Ajustar alguns detalhes ali de eletrônica, né? Que ainda não está 100%. Eu diria ali que está 90%. E montar o aro que eu não montei ainda. Eu preciso montar o aro. Sem o aro, eu não consigo ter certeza, né? Ter certeza da força dele. Testar de verdade, né? Mas assim, são 30 Nm, né, cara? Então, eu vou usar ali, eu acho que 6, 7, 8% da força do motor. E quando alguém vir aqui em casa e querer... Coloca a força aí. Eu já coloco 30% só para arrancar o braço do cara. Mas então não vai ser para comercializar. Vai ser... Não, não. Assim, a minha intenção não é comercializar não, cara. Porque o custo que vai... Esse motor é muito caro. É um motor muito caro. Eu paguei barato. Mas é um motor caro. A gente está falando de um motor ali de 6, 7 mil reais. Entendeu? Se você for... Se você importar... Se você entrar no AliExpress agora e importar... Vai chegar aqui, vai bater na alfândega, tudo... 6 mil. 5, 6 ou 7. É 5, 6 ou 7. Alguma coisa assim. Entendeu? É um motor de 14 quilos, cara. Então é... É... O cara da alfândega já vai pegar aqui e vai falar... Pô, cara... Que é pesado, hein? Já mete aí... 200% de importação. Entendeu? Você vai pagar mil reais lá... Mil reais para trazer... Mas não sei quanto... Meu... Não, mil reais é assim. É mais, né? Acho que é uns 1.500 reais. Então... Se lá é 1.500... Você calcula... Você multiplica isso aí por 3, pelo menos. Pelo menos. Porque é 1.500 o motor... Vai ser 1.500 o transporte... E vai ser 1.500 quando bater aqui. Pelo menos. Aí já acabou. Acabou a graça. Aí você pega mais... Importa uma placa da Syncub... Já é 4 mil. Cara... Compra aqui. Entendeu? Compra aqui. A melhor coisa que você faz é comprar aqui. Vai sair mais barato. Já vem com aro já. É verdade. Eu não penso em comercializar... Porque não compensa para mim. Entendi. Eu penso em fazer o meu, né? Entendi. E o legal é isso, né? Eu vou estar fazendo o meu, né? Sim, é um conhecimento que ninguém tira, né, cara? É um aprendizado... É uma evolução única, né, cara? E tem o do Edson também. O Edson tem dois, né? Esse aqui que eu te mostrei. E ele tem um outro também, que é parecido com o meu. O Edson tá... Tá gostando do negócio. Tomara que a mulher dele não veja essa live aí. Senão vai ver que ele tá gastando tudo com o motor. Agora que lascou, meu. Esconde o link aí, o mestre.